Eu tô falando sério Eu tô acima do esquema e um pouco abaixo do namoro O nome diz é ficamento, quando tá ficando e tem sentimento O nome diz é ficamento, tá ficando, tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de estar solteiro e namorando ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de estar curtindo e estar sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome diz é ficamento Só quando tá ficando e tem sentimento É aquela história, né? Tá e não tá É Sair pro mesmo lugar que você é complicado É cada beijinho no rosto, é cada folgado O que que é? Nós dois tão perguntando o tempo todo Acima do esquema e um pouco abaixo do namoro O que que é? O nome diz é ficamento, quando tá ficando e tem sentimento O nome diz é ficamento, tá ficando e tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de estar solteiro e namorando ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de estar curtindo e estar sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome diz é ficamento, quando tá ficando e tem sentimento O nome diz é ficamento, tá ficando e tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de estar solteiro e namorando ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de estar curtindo e estar sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome diz é ficamento